Eita íntia guerreira, beleza, primeira desse batalhão Bailarina brejeira, acende a fogueira do meu coração Eita íntia guerreira, beleza, primeira desse batalhão Bailarina brejeira, acende a fogueira do meu coração Forro de sonhos! Forro de sonhos! Incompulsiva! Elas estão prontas! Prontas pra festa, pintadas pro ritual Arco e flecha na mão, chegar as índias do meu batalhão Prontas pra festa, pintadas pro ritual Arco e flecha na mão, chegar as índias do meu batalhão E vou entrando assim No passinho meio devagarinho Enfeitando o terreiro Despertando paixões Acendendo desejos com a beleza do meu paredão E quando a dança acelera, elas vão girando assim No bailar do envolvente No bailar do envolvente Não tem como resistir Imagina! Eita Índia guerreira, beleza, primeira desse batalhão Bailarina brejeira, acende a fogueira do meu coração Eita Índia guerreira Eita Índia guerreira, beleza, primeira desse batalhão Bailarina brejeira, acende a fogueira do meu coração Foi de sonho Foi de sonho Que inconfundível Essas são as índias mais lindas do nosso São João Alô, Nazaré, Lucas Forte abraço Elas são prontas Prontas pra festa, pintadas pro ritual Arco e flecha na mão, chegar as índias do meu batalhão Vai! Envolvendo tudo assim No passeio bem devagarinho Enfeitando o terreiro Despertando paixões Acendendo desejos Com a beleza do meu paredão E quando a dança acelera, elas vão girando assim No bailar do envolvente Não tem como resistir Vai! Eita Índia guerreira, beleza, primeira desse batalhão Bailarina brejeira, acende a fogueira do meu coração Eita Índia guerreira, beleza, primeira desse batalhão Bailarina brejeira, acende a fogueira do meu coração Dança, minhas índias Dança, minhas índias Boaí de sonhos Com o dia, velho Lê, 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 lê Lê, lê, lê Quem gostou já sabe Pode aplaudir sem problema Eita Índia